E aí 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 Olá do sofrimento 17 rodada e aí e aí E aí e aí E aí E aí Bem, essa é a sétima rodada, vamos lá, agora é que o bicho vai pegar, valendo a liderança do campeonato. Se o líder perder e eu ganhar, eu viro o líder, vamos lá, olha o treinamento aí, tem nome de um treinamento, por isso que o nome de um cara tem nome de cachorro. Ponte e Brisbane, o próximo time vai ser esse daí. Ele disse que os dois tipos estavam na tabela. Estão disputando, aí chegou mais um porcentão aí, olha, vem aqui o bicho, eu tenho, é o gato Tom, gente, ele está aqui para encher meu saquinho, né filho? Pedindo... Ah, ele é um porcílio. Bem, décima sétima rodada. O pessoal, ponte que é o segundo colocado, é o pretão quarto. O próximo vídeo, o Tom vai aparecer. Você já conhece a Elia, minha filhinha, minha gatinha maior e vai ter esse pé de pano aqui, O Tom, né Tom? Vamos lá, na casa do central ponte. O adversário muito difícil. Décima sétima rodada do campeonato australiano. Bola com a defesa agora. Agora que o Lourdes voltou, vamos ver. O que acabou com a bola. A jogada era assim mesmo, só que a defesa é que teve uma ótima antecipação. Tem que vencer essa partida. Central ponte. Olha o som. Colocou a bola. Dez o cruzamento. É pênalti! Opa! Ele não deu pênalti, deu falta. Foi empurrão no Hanson ali, ó. Dez o que ele tinha dado tempo. Vamos ver, bola na área. Começa a botar pressão central ponte. Dez o cruzamento. Tirou. Atenção, dominou. Bateu pra fora. Faltou um bom apoio agora, Thiago. Pegou de raspão nela. Três minutos de jogo. Ponte que já... Bota pressão no jogo. Vem em casa. Ficou pro quarto colocado. A avelisse líder. Está brincando com o título do Campeonato Austráliano de primeira temporada. Viu. Final de especial ponte. Tirando aqui na ponta. Barranço. Um cruzão na área. É, foi o impedimento. Bandeirinha. É o Flores. Voltou. Estava machucado. Ful. Batearam para o central ponte. Empatando em 0 a 0. Está ficando por 31 pontos também. Fez o cruzamento na área. Toca de cabeça. Jogo para fora. O Duke. Já sabe que o próximo time, depois do central ponte, vai ser o brisbane. Que eu vou usar no Campeonato Austráliano. Ful. Apareceu bem para fazer o corte ali no meio. Vou dar para o segundo tempo que está pronto. 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 Olha o Hudson. Viu o Rui. Vai para o fim novo. Liga aquela bola. Está valendo. Henrique. O jogo mal começou e já tem falta. Malta em cima para o Henrique. Malta em cima para o Henrique. O João fez bem de soprar o apito. Tiagão, faltou calcular melhor o tempo do bote. Ele foi um pouco afoito no desarme e acabou perdendo a adversária. Doze minutos e o primeiro tempo 0 a 0. Bola na área. E na defenda, o central ponte. A marcação não chega, ele vai avançando. Bom corte ali no meio. Olha o Flores. Acho que tem que pegar a bola. Ele chutou para frente. Um gol de cabeça. Ele ficou com uma bola. Não sempre louca, mas ainda está de pé. Ele pulou. Pode saltar ou não. Lourdes recuperou a bola, bateu até o jogo. Ele perdeu o goleiro. Sem rebote. Tem o momento que vai ter que 0 a 0 Vai mandando o jogo com o Flamengo Foi errado Nossa Você botar ali Até agora o Flamengo chegou Na área que sentou o Flamengo Está mandando muito bem É um adversário difícil Está valendo Que vídeo O que é isso Eu vou para fora no meio 18 minutos É o campeonato australiano Ele de novo Protegeu a bola Apera do setal ponte Está com a bola ainda Está jogando muito bem Está deixando Isso é adversário ficar com a bola Está chutando para frente Aperão de novo Olha o Duque A bola bateu de cima da vaga Está valendo Outro cruzamento De cabeça O gol Ele espalhou Uma confusão dentro da área É escanteio Escanteio Concentrou o gol Olha o descabeça Até que ele é o moneiro É falta Nenhuma dúvida O que é o ponto ali Falta de ataque 23 minutos Segura com o fode Concentrou o gol Olha o Anderson Fez o fundamento Pegou no travessão O jogo é para fora Quase que faz o primeiro Central ponte Sete chucar gol Sete fico em frações Nenhuma do Brisbane Não está conseguindo jogar Hutchinson Perdeu a bola Puderam um ataque ainda Até agora Botou na frente Paduque Bateu Perdeu Tira a defesa O governo defendeu Tira a zaga Dibini Perdeu a bola De novo Tira o Brisbane E o lançamento Perfeito O lançamento Perfeito Perfeito Tira a fode 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 Desde o começo O primeiro tempo Foi falta Mas está marcada a falta Porque a vantagem Não se concretizando Esse lance aí Ele tentou ir na bola Mas acabou fazendo falta O juiz acertou Tiago Ele perdeu o tempo Da dividida E chegou A bola na área O técnico Pão gosta Tira o dali De qualquer jeito A defesa O ponte Oito gols E tem o Hulk Olha o Brisbane Muito fechadinho Certo ao ponte Vai para o ataque Está assustado Lá na frente Olha isso Puxa para frente Para a bola sair O técnico O técnico O 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 Falta Falta Pode ser o primeiro chute a gol Tirou dali O Botou na frente Tá impedido Impedimento Quase A defesa do goleiro A sorte É o O primeiro chute a gol do Gris Mano. Tá bom, Pássio. Tá acabando o f*** do jogo com o Gris Mano. Eu posso deixar cruzar na área. Tira a defesa da linha. Passou na bola. A bola saiu e o tiro de meta tá marcado. Trinta e nove minutos, zero a zero. O que foi jogar pro outro lado, mas não deu certo. Agora que você meteu pela bola lateral com o Gris Mano. Pássio que pega a bola. Tá valendo. Tá valendo. Pode ser um gol. Quase. O Gris Mano já tá começando a gostar do jogo. É a segunda vez que chega na cara do gol. Não consegue mais mudar o jogo. Não pode deixar o adversário gostar do jogo de jeito nenhum. 5 gols já crescem. O Gris Mano. Olhou pra área. Vai cruzar. Bola na área. Fez o fundamento. Toca de cabeça. Atenção. Perdeu. Salvou o goleiro do Gris Mano. V�! Vai desiste. Vai ser troco, vinha. Troco errado. Passou direto. Não pode deixar pulsar na área. Ele marcou falta Olha o perigozinho, uma tensão, bateu pra fora Errou Ah, senta a bola ali Ele vai fazer a bola agora do central coach Estava dominando o jogo Está conseguindo dar um jogo agora E acabou Nada de gols nesse primeiro tempo Esse empate no primeiro tempo, foi justo, Caio? Foi justo sim, Tiagão Só espero ver uma proposta diferente no segundo tempo Tomara que os técnicos arrisquem um pouquinho mais Recebiram 0x0 Terminou o primeiro tempo, 17ª rodada As chances de gol O central coach O poder dele está salvando A bola batida pra fora Tive grandes chances de gols no central coach Mas não sobre aproveitar Bem, vamos pro segundo tempo Por enquanto vai empatando em 0x0 A bola vai empatando de 1x1 E aqui está em 0x0 E o central coach Ganhar Assume a liderança do campeonato australiano Aquele cara do isbano Maravilha de interceptação no meio 0x0 até agora 2x0 3x0 8x0 3x0 Cная 4x0 8x0 6x0 7x0 8x0 10x0 Anderson Olha o lado rico, tá vindo 17, mas perdeu a volta Tá vindo pelo pra ele Lateral do central ponte Será que ele tá doido que o tipo ganhou e ia subir a liderança Fez o cruzamento, tá de cabeça pra defender o goleiro 53 minutos Tá levando a bola Foi errado Aparece o zagueiro Olha o Anderson, deu uma bola Tá aí o Anderson bateu Quase Já fez o gol dali Terceiro jogo da partida da pré-temporada A jogada é essa mesmo Quase O Anderson bateu o placar Tá tenso Vale tudo na disputa da bola Vai empatando E aqui o pessoal ponte também vai empatando Foi falta, mas ele levou vantagem O árbitro fez muito bem em deixar o jogo seguir Olha o Anderson Falta Muito bem marcada Falta do Duke ali A bola tacou na zagueiro E aí tá o Anderson Tá na garra Vai conduzindo a bola pra o lado E aí tá o Anderson E aí tá o Anderson Desarme na bola perto da linha lateral Desarme na bola perto da linha lateral E aí tá o Anderson Vai conduzindo de novo A aplicação que eu tô de cima dele Não tem espaço nenhum Ganhou só na bola Pode deixar a gente cruzar na área Ganhou de medida Tem um Boa bola Vai levando a bola pro outro ataque Pode ser a bola Puta força Pordeu pro Flores alcançar Caraca Apertar Ótima tabela por ali Depois que a vitória O que tipo eu vou deixar O meu adversário que eu precisava Falar na área Foi um avanço Que chegou com a bola Passou lá do que o lado O Flores pro Hulk Mas não deu certo Foi um muito difícil Vai levando a bola pro ataque Corte feito Falta marcado Será que vai mostrar Vai mexer O time Cobrou a falta Sem enrolar O central ponte Tomou a bola No campo de defesa O filme Fez um cruzamento 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 1x0 Central ponte Que sai na frente Pode ser o líder Do campeonato Cadê lá De empatar Vai mexer daqui a pouco Tudo O time toca a bola Com paciência Ganhou a dividida Daí não dá pra errar A marcação Chegou Pula o lado Pula o lado Pula o lado Pula o lado Solta a bola Meu querido Não prende não E aí Bola pra defesa Agora Começa tudo de novo Com o goleiro O que é que tem muito Tá passando por tempo De fazer a alteração O técnico do central ponte Pode ser De mexer uns 70 minutos Aí na vez Tudo Esperando a bola Tá aí De fazer a alteração É uma situação difícil Que tá difícil De fazer a alteração Falei eles Que roubada de bola A gente deu o pau O professor Essa foi pra cartão A mexer o Brisbane A equipe ganha dois Jogadores descansados A mexer o central ponte Vai deixar Vai deixar o Flux Jogador Vai dar muito bem o Flux E isso sim É mexer o time Três alterações De uma vez Aceres Fechou na frente A bola vai sair Não saiu não Não saiu não Não saiu a bola não Vem companheiro Tentando fugir da marcação O jogo está parado Aperpidimento Falta ali Aperpidimento Aperpidimento Quase que sai o segundo O estádio vem abaixo E o time da casa Precisa aproveitar Não pode deixar a gente cruzar Chocou para frente Olha o que ficou Ficou com ela Olha o Flores Ele bate bem de longe Bateu e defendeu o modelo Empendimento Empendimento com o Brisbane Bum Bum Bésima sétima rodada Ficou com o cacete Ficou com o cruzamento Aperta a saída de bola Flores Polício O goleiro botou para o escanteio A pressão do Central Conte Flarello Cabeça Tentou o cabeceio N заключimento Oito até quatro minutos Flores Flores E jogou para fora. No segundo tempo, o Griezmann deu um chute a novo. Está bem disputado. O Azenso para o Ponte. Ponto o Flores. De cabeça. O Griezmann contratar os jogadores. Tem que ganhar um campeonato australiano. Vira o jogo aqui na ponta. Rolos. Aí, Dutton. Está levando o Dutton. A tropa de barranco. Tem junto o ganamento. Ainda tentou se esticar, Thiago. Fez o que pôde. Ai, 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 ai. Quase. Porque a finalização foi horrível. Pelo jeito o time está sentindo a pressão. Quase que saiu o segundo do Central Ponte. Ela passou na frente do gol. 89 minutos. Présima sétima rodada 1 a 0. Vai ficando por 33 pontos. Fica passando fora aí o segundo do Trono. Bate para o Bidon que tu já é a pressa. O Fatão correto é para o Bidon. Bones. O passe é bom. A interceptação foi melhor ainda. Bones. Bateu para fora. Ele está com confiança. Isso sempre ajuda. Nessas horas é que você percebe que você sente aparecendo nos momentos importantes. Não fica certinho nos 94. Está ali 90. Bini. Tocupe flores. Tocupe com a rua. Tocupe com a rua. O Jovem do Cáceres. O Jovem do Cáceres. O Jovem do Cáceres. O Jovem do Cáceres. A bola não para. Falta já batida. É o Cáceres. Já tentou tocar ali com o Duke. O Cáceres. O Cáceres corre atrás. E a apertança ainda de bola. O Cáceres. O Cáceres. O Jovem do Cáceres. O time foi muito bem na defesa hoje, não sofreu gols, aí o ataque teve mais tranquilidade para jogar. E nós vamos ficando por aqui, Caio, valeu como sempre, obrigado e até mais galera, tchau! E aí, Caio, valeu como sempre. E aí, vamos ver os melhores momentos desse jogo e a classificação do campeonato australiano. O lance foi muito bom no Central Ponte, podia estar mais de 1 a 0. O lance foi bom, né? O lance foi lá, metiu a cabeça fazendo 1 a 0 no Central Ponte. E a pressão que você calcou nos últimos minutos. Tá bem? Vamos ver a classificação como é que tá. Abelardinho passou em 1 a 1. Adiantar o calendário aqui. Eu tenho um pouco de início. Eu tenho um pouco de início. Eu já tô com óculos. Tá difícil pra até inobraturias. E aí E aí E aí E aí E aí A gente pode pedir dinheiro, né? A gente pode pedir dinheiro, né? Nesse momento, você está com a fonte, que é o líder, com 33 pontos, 6 empates e 2 derrotas. Fadelage é o segundo colocado, com 32 pontos atrás. O victória é o terceiro, com 28 pontos. Aqui está o quarto colocado, que tinha o vermelho, sem falar no 23. É bem complicado. O quarto colocado está com 28 pontos. O brilhante é o quinto, com 27. E fez tudo com Sidney, com 24 pontos. Bem, daqui a pouco eu volto com a décima, oitava rodada do campeonato australiano. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!